Se me amas, ama-me inteira, não por zonas de luz ou sombra. Se me amas, ama-me negra e branca, e cinza, verde e loira, e morena. Ama-me dia, ama-me noite, e ao amanhecer na janela aberta, Se me amas, não me cortes, ama-me toda ou não me ames. Gratidão infinita a quem chegou até aqui. Eu lhe convido a vir fazer parte da nossa família. Inscreva-se, ative o sininho, comente, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo. Isso faz com que o canal cresça de forma orgânica. Beijo e até o próximo vídeo.